DJ Matheus PR Meu presente é piroca e ela caiu do céu Cinco eitacos de açúcar, cinquenta eitacos de mel Pote, 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 pote. Pote, 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 p Lindo comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Receitando, receitando, receitando Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Receitando, receitando, receitando Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Você meteu o pé tão decidida E que cuti na brisa mó suave Bate a bag, corre pras amigas Mas quando você quer ligue na minha porta Que tu bate Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Vem na cara, tá com saudade Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem Vem na cara, tá com saudade Vem na cara, tá com saudade Vem na cara, tá com saudade Dá minha língua querendo, mata vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Vem lá, já acabou a rodagem Mas aqui tá com saudade Vem sentando, vem, sentando, vem, sentando, vem Já acabou, amor, que cês entra na sacanagem